Já deixo pré-avisado pra Twitch que eu não sei os conteúdos desse jogo. Eu sou apenas uma pessoa que comprou um jogo porque ele parece ruim. Esse jogo definitivamente não contém porno... Caralho, essa guitarra é malvada, hein? Não, vamos ouvir bem, vamos ouvir bem. Ó, puxa! Porra! Lovely Fox. Eu comprei esse jogo acho que já tem meio ano. De novo foi naquelas épocas que eu paro pra comprar um monte de jogo ruim pra deixar guardado pra algum dia fazer vídeo, fazer live, etc. Trouxemos ele aqui então. O menu tá bem aceitável, eu acho, não sei. Temos esse Skybox passando aqui atrás, uma parada bem Minecraft. Temos o logo do jogo aqui, Lovely Fox. Por alguma razão essa auréola aqui tá pra esquerda do F, o que incomoda um pouco assim. E o jogo tá em Early Access, ou seja, ele tá aberto ao público antes de estar 100% pronto. O que isso significa? Não sei. Nossa, a abertura do Smallville tá tocante, hein, velho. Boobies! É, eu vou levar ban. Certificado de bom cidadão para Lovely Fox. Cara, esses melões são desnecessariamente grandes. Pera, o cílio dela tá ali em cima. O cara só inverteu o olho dela. Mano! Sai de perto de mim, bicho horrível! Pera, isso aqui é in-game já. Quando os gráficos são tão fodas, que você não repara que acabou a cutscene. Isso aqui parece fim de série de reality show, quando, sei lá, a mulher finalmente decide um dos homens da casa pra namorar. E aí vem essa música irada. Ela só vira assim na luz. Sim, eu vou namorar com você, Robert. Em algum lugar, se eu miro perfeitamente aqui, aparece pra eu comer os sucrilhos. Aqui. Comer café da manhã. Mano, fez som de comer quando encostou no pote. Cheque o jardim. Cheque a Grampy Fox. Grampy, eu não sei bem o que seria nesse sentido aqui. E procure flores especiais. Hum, especiais, entendi. Let the adventure begin. Vamos lá. Recompensa a qualquer um que achar as flores especiais. Vai ganhar uma recompensa. Tá, são cinco flores. A mensagem foi deixada pelo rei das flores. Ó, que nome criativo. Tá, aqui é o meu jardim. Vamos dar uma olhada como é que ele tá. Tá muito foda. Eu preciso plantar aqui, então, assim. Que que é isso? Tem outra que é o mesmo modelo que o meu. E ela tá com dinamites no chão. E aí? Bom dia, bebê wolf. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar dentro do meu jardim? Olá, lovely. Desculpa te incomodar, mas eu vi uma galinha. Ah, não. Galinha não. Vi uma galinha correndo por aqui e tô tentando pegar ela. Entendi. Mas por que você tem dinamite? Você não está pensando em explodir o meu jardim pra encontrar a galinha, está? Bom, era uma galinha muito grande. Vou ficar por aqui no caso dela aparecer de novo. Eu sou filha da puta. Tá, ela é um pouquinho maior que eu. Mas não, nas mamas. Caralho, cara. Que design de mundo, velho. Sabe quem que eu acho que ia ser fã desse jogo aqui? Qualquer um que é fã de Nier Automata, velho. Tem as mesmas features, mano. Open World. E Open Ass. Eu amo uma raposa bem rabuda num campo de flor. Eu como ela, pego nas tetas, seja onde for. Fui pescar. Volto mais tarde. Esqueci quando é que é num, perto da noite. Pô, essa música dá muito hype no jogo, cara. Faço parecer que eu tô correndo no fim de um filme. Nossa, o avião da Mary Jane já vai sair. Tenho que alcançar a tempo e dizer pra ela algumas palavras. Isso tá parecendo Zelda Breath of the Wild. Igual. Igualzinho. Vamos ser honestos. A gameplay desse daqui é mais interessante. Por exemplo, agora mesmo, não pude me jogar. Provando que o jogo não tem bugs. Que ele foi programado perfeitamente. Me engasguei bem na hora, cara. Quando eu apertei o botão e aconteceu isso, cara. Parte de mim quer muito virar assim a câmera. Só mais um pouco. Só pra ver se existe um desenho de um cu. Tá beirando demais. Não, não, não. Vamos embora, vamos embora. Opa, que isso. Quem viu, viu. Eu não vi nada. Tira a tela. Dá um segundo. Eu vou falar pra vocês. Vocês vão... Que bom que eu tirei a tela. Eu tirei do ESC. E tava bunda. O mouse já tinha descido durante o menu. Tá um cuzão enorme no meio da tela. Eu nem sei como é que eu volto a streamar. Tá, tá. Tudo bem. Conseguimos, conseguimos. Justificou comprar no pré-lançamento. Pra caralho, velho. Elden Ring tá muito foda. Esse personagem que eu desbloqueei aqui. Quero ver no PVP quando a galera vier contra mim. Caralho, tem animação de... Mano. Os Furries conseguiram. Eles fizeram de novo. Consigo entrar nessa casa? Consigo, porra. Ê, que que é isso? Achei, hein? Achei o que eu buscava. Que bom que ele não tem uma pica. Grampy, acorde. Grampy, acorde. Eles não... Ele não está acordando. Será que ele... Acho que Grampy é de vovô mesmo, então. Uma velha raposa sempre consegue se fingir de morta e enganar qualquer um. Eu sabia que você estava brincando, vovô. Eu vi você piscando. Como você está nessa manhã? Bom, ele segue durão. Eu acabei descobrindo uma grande descoberta. Porra, eu mandei bem na tradução. Deixa eu mostrar pra você, Lovely. Vamos lá. Qual que é a descoberta, cara? Como não levar ban? Que rabo é esse? Que susto, irmão. Quando eu olhei pro lado, eu já... Ih, caralho. Ai, graças a Deus, não era um cacetão. Eu fiz esse cogumelo e essa erva terem consciência, basicamente. Eu chamo eles de Sr. Mushy e Sr. Weed. Vovô, eles parecem meio hostis. Eu não acho que seria uma boa ideia fazer experimentos com eles. Ah, você pode estar certa, Lovely. Eles são muito hostis. Mas eu acho que eu consigo transformar eles de volta. Oh, meu Deus! Diga, Lovely. O Sr. Mushy e o Sr. Maconha acabaram de fugir. Você consegue encontrá-los? Eles podem causar problemas. Ok, vovô. Eu estava procurando pelas flores especiais, aliás. Mas eu tenho certeza que o Mushy e o Maconha são especiais também. Que plot, velho. Agora, para encontrar as flores especiais. A raposa ermi... Hermitona? Hermitã? Pode saber alguma coisa sobre isso. Cara, tem um radar oficialmente maior do que eu esperava já. O jogo. Jogaço, velho. Tá. Ai, meu Deus. Já achei que ia ter cacetão. Que isso? Procurando por aquelas flores especiais, eu poderia contar para você... Ele fala todo estranho. Ele fala todo gírias, mano. Eu poderia dizer para você onde elas estão, mas o que eu ganharia com isso? Eu vou fazer a dança das flores para você. E é aquela porra daquela animação clássica. Caralho. Clássica, mas não desse ângulo, né? Gente, a frase. Eu vou fazer a dança das flores para você. Ela sempre faz as coisas crescerem. Ô! Caralho. Pelo amor de Deus, velho. Acho que ele não me ajudou em merda nenhuma, é isso? Ele só viu meu rebolado e me mandou a merda. Tem um brilho especial aqui. Que susto da porra, puta que pariu. Que altura de som e efeitos sonoros. Vamos lá. Não mostra, ocupa a câmera. Não mostra. Ai, meu Deus. Pronto, peguei uma das flores especial dentro da água. Ô! Olá, Sam. O clima está muito bom. Samantha diz. Está meio quente e úmido. Eu bem que poderia tomar uma aguinha. Por que você não pega um pouco? Estou com medo. E se tiver uma cobra por lá? Tenho medo de cobras. Você pode pegar para mim? A Lovely Fox está falando que tem uma garrafa d'água em casa. Tenho que ir lá buscar lá na casa. Cadê minha garrafa d'água? Caralho, ó. Estou segurando a água na mão. Está aqui, minha filha. Obrigado. Queria ser mais útil que nem você. Não diga isso, Sam. Você é útil. Se não fosse por você, a gente não teria o Snake Watch, o Snake Patrol e o Snake Guard. Que são basicamente, tipo, várias coisas de segurança contra cobras. É basicamente isso. Você tem razão. Eu acho que eu sou útil, sim. Diga, Lovely. Eu vi uma flor estranha crescendo no topo de uma casa por aqui. Espero que isso ajude. Será que está ali, ó, perto daquele septagrama ali? Irmão. Eu entrei num duelo do Yu-Gi-Oh, velho. Daquele jogo de Play 1. Apareceu dois tetanos. O que está acontecendo? X10 Lovely. Pulos desse jogo não são bons o suficiente para eu ter que fazer isso agora, jogo. Pelo amor de Deus, cara. Não me derruba. Toma, porra. Me dá a minha flor. Vocês dois estão sendo malvadinhos. Não deixem eu pegar vocês fazendo isso de novo. Agora vão lá para a casa do vovô. Ele está esperando para vocês retornarem. Hora de eu pegar... De eu tirar meu sono da beleza. Gente, o que eu faço? Eu não posso cair daqui. O jogo não me deixa cair. Socorro. Eu não estou entendendo se isso é a continuação do jogo ou não. Olha a minha foto com eles ali. Caralho, não foi tudo um sonho. Mil perdões, mas eu pegava. Porra, que belo espécime. Retiro o que eu disse. Essa daqui, muito mais gata. Porra, franjinha reta e girl total. Tá, está ali ele. Eu acho que é para falar com ele, mas eu não sei bem o certo o que eu teria para dizer. Que tal um encontro depois de você encontrar todas as... Gente, a gente precisa encontrar todas as flores. Eu acho que eles vão macetar se a gente encontrar todas as flores, cara. O que está fazendo? O melhor está falando sozinho ali, cara. Que isso, cara? Se mexendo para cacete, falando para car... Do nada, do nada. Eu encontrei uma missão de entregar flores, velho. Eu devia já estar com essa porra dessas flores. Era para entregar para as porquinhas, cara. Obrigado, Lovely. Essas flores são... São uma bomba. Acho incrível que eu só subo e subo mesmo. É igual... Eita, porra! Pegamos uma outra flor especial, cara. Deixa eu ver se dá para falar com essa daqui agora. Aí, ó. Acho que você deveria esquecer dessa galinha e ir para casa. Atrás de você... Galinha! É a mesma galinha do outro jogo. A Lovely Fox vai derrotar a galinha. Ela vai encontrar todas as flores especiais. A Bebe Wolf vai só explodir tudo. Vamos descobrir. Aperte E. Uma pessoa aleatória apareceu. Velho, que porra é essa? O Flower King é Jesus. E ele tem uma cruz feita... ...de ferramentas para trabalhar no jardim. Obrigado por jogar o Early Access. Volte logo para mais um update. Esse momento não tem igual, né, cara? Sakura, Sakura, nasce quando a Nikura konarimashita. Aperta, lasca aí, por onde você passa? Tásque, só se te... Sakura, Sakura, nasce quando a Nikura konarimashita. Aperta, lasca aí, por onde você passa? Tásque, só se te...